Uou! Está variada a impressão minha. O tempo não passa, mas eu tenho 14 aplicações para smartphone para fazer com que o teu tempo passe bem mais depressa. Pode estar a ter um grande tédio, seja a estar na fila do supermercado, seja a estar em casa, de quarentena, de emergência, doente, enfim. Eu vou tirar toda essa seca e vou-vos dar 14 aplicações para smartphone. Eu podia ter dito um portátil, podia ter também falado sobre um tablet, mas, no fundo, o que nós passamos mais tempo é agarrado ao smartphone. Daí a minha opção de dizer-vos as criaturas de aplicações que me têm ajudado bastante a sair deste tédio. Quase um tutorial de várias coisas que eu tenho utilizado e vamos já com a primeira. A primeira coisa é que vocês usam, de certeza, o WhatsApp e o Messenger, etc., para falar, por exemplo, com uma videoconferência. Mas, normalmente, isso está super carregado, está cheio de pessoas e a qualidade de imagem eu não acho grande coisa. Então, há um truque. Eu, pelo menos, uso uma aplicação que é o ideal para juntar vários amigos e muito mais fácil de comunicação. Portanto, digo-vos que é a House Party. Essa House Party vocês só têm que instalar, fazer uma inscrição e começar logo a funcionar. Recomendo mesmo. É grátis e fica a indicação. Dois, querem continuar a falar com o pessoal e se for pessoas de outro lado do mundo, em que usarmos quase à moda antiga, como se fosse se estivesse numa ilha e mandas aquela garrafinha com papel e mandas, por exemplo, para o mar. É exatamente o mesmo. Existe essa aplicação. Fazes uma carta com algumas coisas específicas, do que deves ou não deves escrever. Fazes o teu perfil e depois mandas. E também recebes cartas de outras pessoas de todo o lado. É muito engraçado. Normalmente é tudo em inglês, mas vai-te tirar do tédio porque vais conhecer pessoas que certamente podes até gostar. E é uma aplicação divertida. Depois, acho que devemos manter o físico. Ou seja, não podemos estar em casa parados sempre. Portanto, eu, pelo menos, uso o Fitness Body Bot. Portanto, é uma aplicação que tem várias situações onde tu podes fazer vários planos em que também é porreiro, porque, por exemplo, se não sabes fazer bem o exercício, há o vídeo específico para tal. Portanto, é essencial. Eu, pelo menos, tento fazer os 10 mil passos. Se tiveres mesmo que ficar em casa, anda para um lado e para o outro. Não interessa. Usa um relógio para te controlar os espaços. Ou smartphones, também muitos deles já têm essa opção. e tentem fazer o máximo físico por causa, se fosse a saúde, se manterem lá no topo, vão estar sempre bem e é importante. Depois, a mente. A mente também faz partidas. E convém estar ocupada. Se não tens trabalho ou estás ocupado sem fazer nada, eu aconselho que sejas a quarta aplicação, que é o Brain Test. Que é vários jogos, várias coisas engraçadas que tu tens de cifrar. No início, começa a ser fácil, mas depois começa a dificultar e começas a ter vários testes à tua destreza de conseguires resolver determinados problemas. Depois, temos também outro, que é muito engraçado, que é o Caça-Palavras. Caça-Palavras é muito fácil. Usas o D para escolher as palavras que estão mencionadas para descobrires e é espetacular. Depois, temos a outra que, já agora podemos aprender uma língua. Por que não? Uma língua, por exemplo, em inglês. Eu recomendo o Mondly Languages. É muito fácil de utilizar. Tem um interface muito bom. Acho que tem uma parte que é paga, mas tu podes usar a maior parte da parte que é grátis. E vai-te também, como é muito visual, vais gostar bastante de utilizar. Outra aplicação que tu podes utilizar é o Netflix. Netflix, epá, vês vídeos, tens séries, é muito completo. E depois, ainda por cima, podes fazer uma coisa que eu faço, que é, eu tenho uma conta que dá para 4 pessoas. Ou seja, para mim e para mais 3. Em que são 2 amigos e, por exemplo, a minha mãe. E o que eu faço é que nós dividimos todos a mesma conta e fica baratíssimo. E por um mês, acho que é compensatório. Portanto, fica a dica, Netflix, muito barato, desta forma. Depois temos o 8, que é Homestyler. Homestyler, que é uma rede social para remodelar-se a tua casa. Ou seja, para pôres a decoração mais porreira. E é porreira porque também é uma rede social que podes dar like à decoração que tu vês dos outros. Portanto, é muito interessante perceber que existe uma aplicação em que podes ver os gostos dos outros e tu próprio também podes melhorar o que tu tens em casa. Depois temos jogos. Claro, podia ter jogos. Vamos para o primeiro jogo, que é o Color Bump 3D. Este jogo é muito viciante. E depois tem uma grande vantagem. Praticamente qualquer smartphone que esteja aí em casa, que vocês estejam aí na vossa mão, funciona. Porque os gráficos são muito básicos. Mas é um jogo bastante divertido e eu passo horas a jogar isso. Depois, vamos jogar o Boxing Star. É um jogo que tem gráficos muito porreiros. E pá, é bom para tirar aquela raiva aqui dentro. Vamos! Então, pum. Pronto. Fica aqui a dica. É grátis e também é muito viciante. Vamos ao outro jogo que é também, mais ou menos também para usar assim a rapidez e também para descobrir coisas que é, objetos que estão escondidos e que tu tens que encontrar. É quase o jogo, descubra as diferenças, o detetive, e tu tens que descobrir a ternada peça que falta. E é muito engraçado. Está muito bem feito. E é enorme. Já estou no... Já pronto. Já estou agora a instalar neste artemano. Comecei no primeiro nível. Mas, isto vai até... Nunca mais acaba. Depois, décimo segundo a aplicação é o Snapseed, que é uma aplicação brutal para tu melhorar as tuas fotos. Tens fotografias que queres pôr no Instagram? Epá. Então, melhora com esta aplicação. As fotos ficam brutais e é super também fácil de utilizar e também é gratuito. E, salvo erro, isto também é feito pela Google. Portanto, está mesmo otimizado para decorrer praticamente todos os smartphones e é excelente. E, por exemplo, já agora, se tens Instagram, já me segues. Ai, ai, ai. Partilho lá muita coisa de tecnologia, mostro o meu trabalho, o dia-a-dia e já agora recomendo que vos visitem. E, pronto, já ultrapassei os 23 mil seguidores e tenho muito orgulho nisso e obrigado a todos já agora por causa disso. Vamos, então, à décima terceira aplicação, que é o Instagram. Instagram, obviamente, que tem que ser utilizado, mas eu uso de outra forma também, que é usar as hashtags de motivação. Quando tu estás muito tempo em casa, a tua cabeça começa a ficar assim um bocadinho, começas a ficar assim um bocado deprimido. Enfim, se tu usares as hashtags de motivação ou sucesso, tu vais ver muita coisa porreira para te motivar, para ficares mais motivado no aspecto de conquistar coisas, de acreditar que vai correr tudo bem. E uso isso diariamente, seja de manhã, seja de tarde, faço sempre quase um método de trabalho, de motivação a mim próprio, e acreditar que vou conseguir os meus objetivos, vou ter mais seguidores, vou ter mais vídeos, o meu trabalho também, não é este, é um complemento, e certamente vocês vão gostar e fica a recomendação. Depois, décimo quarto, que é o Play-O. Este Play-O é uma aplicação espetacular para ouvir música, em que tens várias rádios que podes ouvir, é porreira, porque também sares da rotina de sempre ouvir sempre as mesmas rádios, aqui tens muita opção para ouvir outras rádios, e também tens umas playlists já feitas, e que dá imenso jeito para poderes utilizar e ficares completamente viciado. Já agora, qual foi a aplicação que tu gostaste mais para sair do tédio? E já agora, tens outra que possas recomendar a outras pessoas? É só deixar no comentário, e pronto, o meu trabalho está feito. Ei, já viste os erros do vídeo? Isto deu bastante trabalho, estava difícil, mas acho que valeu a pena. Podes ter um tablet, e podes ter... Acho que um bocado de barulho mais. Impressão minha, ou parece que isto não funciona? Mentira! Impressão minha, ou parece que este relógio não me passa? Podes estar em casa. Podes estar em casa. Podes estar em casa. Podes estar a fazer... Podes estar em casa. Podes estar em casa. Podes, podes. Valia. E que estamos sempre para olhar para ele. De 5 a 5 minutos, depende, sei lá. Acho que há pessoas que até passam menos em menos... Ai, meu Deus. Agora que acabou o vídeo, recomendo que vejas o próximo. Esse vídeo é muito porreiro, caso tenhas um Xiaomi. Eu ensino-te os 18 truques mais incríveis para ele. E digo-te, se gostas do meu trabalho, podes vir aqui abaixo e subscrever. Caso gostes também do meu vídeo, então, dá aquele like. Obrigado e até uma próxima.